Olá alunos, nós vamos fazer hoje um exercício da disciplina de álgebra linear e o tema que é subespaços vetoriais. Então o exercício diz o seguinte, verifique se S com as operações usuais é um subespaço vetorial de V. Então ele definiu aqui o S como um conjunto formado por matrizes do tamanho 2x2 de forma que a componente aqui A1 sempre é nula. Então repetindo, sempre é importante você entender como que esse conjunto lhe é formado. Vou fechar aqui. Então esse conjunto S é o conjunto de todas as matrizes 2x2 em que a primeira componente aqui tem que ser nula e a segunda componente aqui da diagonal principal tem que ser a soma da diagonal secundária. Então esse aqui é o conjunto S. Então ele é um conjunto do espaço vetorial de todas as matrizes 2x2. Então o que eu preciso provar aqui para verificar se realmente S é um subespaço ou não? Então eu tenho que verificar se para dois vetores quaisquer de S, a soma deles é um vetor de S. E tenho que verificar também que se eu multiplicar um vetor de S por uma constante real, um real, ele também vai gerar um vetor que pertence a S. Eu falo vetor, mas a gente está trabalhando com matrizes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir quem que é o teu U e quem que é o teu V. Então defini aqui meu U, acrescentei o índice x1, y1 e no V2 acrescentei x2 e y2. Então observe que os meus dois vetores U e V estão no formato do conjunto S. Então a primeira componente da diagonal principal é 0 e a segunda componente da diagonal é a soma da diagonal secundária. Agora eu vou começar a verificar se realmente esse conjunto é um subespaço vetorial. Então o primeiro item, será que se eu somar U e V vai gerar uma outra matriz que também é de S? Desculpe, então aqui eu tenho que provar que 1 mais V pertence a S. Então somando 0, x1, y1, x1 mais y1, mais 0, x2, y2, x2 mais y2. Então a soma de matrizes, você vai somar sempre os elementos correspondentes. Então 0 vai somar com 0, continua 0. O x1 vai somar com x2, x1 mais x2. O y1 soma com y2 e o x1, y1 vai somar com x2 mais y2. Aqui eu só vou juntar os termos para ficar na ordem. Você observa que aqui eu tenho x1 e x2, só vou pôr na ordem aqui, eu posso trocar a ordem dos fatores, das parcelas. Então eu vou ter o seguinte, 0, x1 mais x2, y1 mais y2. Então aqui eu vou juntar os x e juntar aqui os y. Eu posso fazer isso aí. A ordem das parcelas não altera a soma. Então se você observar aqui, o resultado que eu obtive é uma matriz que pertence a S. Por quê? Porque o primeiro componente da diagonal principal é 0. A segunda componente é nada mais que a soma da diagonal principal, x1 mais x2 com y1 mais y2. Então a primeira condição foi satisfeita. Agora eu preciso verificar a segunda. Então a segunda componente, a segunda proposição, eu tenho que provar que αU pertence a S. Podia ser αV, também não tem problema. Então αV vezes U, αV vezes 0x1, y1, x1 mais y1. Então multiplicando aqui, a multiplicação de uma constante pela matriz, multiplica todas as componentes por essa constante. Então eu vou ter aqui, αV vezes 0, continua 0. αV vezes x1, αX1, αV vezes y1, mais, aqui, αV vezes x1 mais y1. Dali, multiplicando o parênteses, eu vou ter 0, αX1, αY1, αX1 mais αY1. Essa matriz eu já posso afirmar que ela pertence a S. Se você observar aqui na diagonal principal, a primeira componente é nula, né? E a segunda é nada mais que a soma da diagonal secundária, αX1 mais αY1. Então eu posso afirmar agora que S é um subespaço dv. das matrizes 2x2. Olá alunos, agora a sequência do primeiro exercício, nós fizemos item A, agora item B sobre subespaços vetoriais. Então, agora eu tenho meu conjunto S, ele é formado por pares ordenados, pontos do R2, tal que a primeira componente é x e a segunda é a soma da primeira mais 1. Então, eu vou verificar se ele é um subespaço do R2. Então, da mesma forma, eu tenho que provar essas duas coisas aqui, ó. Eu tenho que provar aqui, se eu pegar dois vetores quaisquer desse conjunto S e somar, tem que gerar um vetor de S. Ele tem que estar fechado em S. Se eu multiplicar o vetor U por uma constante, o vetor também deve pertencer a S. Então, eu já defini aqui quem que é meu U e quem que é meu V, né? Então, x1 e x1 mais 1 e x2 e x2 mais 1. Então, eu vou verificar primeiro. Eu vou somar aqui U mais Z. Então, vai ficar x1, x1 mais 1, mais x2, x2 mais 1. Então, essa soma aqui vai somar as componentes correspondentes, né? Então, eu vou ter aqui x1 mais x2 e aqui eu vou ter x1 mais 1, x2 mais 1. Aqui eu vou deixar o x1 e o x2 juntos, ó. Eu vou ter x1 mais x2 mais 2. Então, aqui eu já posso afirmar que esse vetor, ele não pertence a S, ó. Porque, ó, a primeira componente, ó, é x1 mais x2. E ele repete aqui a primeira componente. Mas ele deve somar apenas 1. E aqui ele está somando 2, né? Então, esse par gerado pela soma não pertence a S. Ele pertence ao espaço vetorial do R2, mas não é o elemento de S. Então, já paro por aqui. Nem precisa testar a segunda possibilidade, ó. Então, ele não é subespaço. S não é subespaço do R2. S não é subespaço do R2, mas 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 é subespaço do R2